Finalmente chegou a nova atualização do Minecraft, e o nosso objetivo nesse vídeo é ser sobreviver pelo menos 24 horas nesse novo bioma. Mas o problema é que a gente pode estar encontrando um novo mob do Minecraft, que é o Krookin. E cara, nós estamos aqui no modo Hardcore e com apenas um coração de vida. Se eu tomar apenas um único hit, a série vai literalmente acabar. Agora a parte mais engraçada, cara, é que todo o nosso mundo é feito de bioma Pale Garden, ou seja, de jardins pálidos. Será que eu vou conseguir sobreviver, cara, nessa aventura durante 24 horas? Bom, acabamos de nascer, cara, definitivamente aqui no novo bioma do Minecraft, já com todas as coisas adicionadas. E cara, não sei se é um ponto negativo ou um ponto positivo, cara, mas tá tudo pegando fogo aqui do lado. E o motivo é muito simples, né? Tem uma fonte de lava aqui. Tá, por um lado essa fonte pode ser muito útil pra conseguir montar um portal. Mas enquanto a gente não consegue montar um portal, cara, bora pegar aqui um pouco de madeira pra poder fazer as nossas primeiras ferramentas. Pronto, acabei de pegar aqui então, ó, 19 madeiras. Vou converter aqui boa parte dessa madeira em uma bancada de trabalho. E bom, com a picaretinha de madeira, cara, na nossa mão, a gente tem que partir o mais rápido possível pra encontrar um pouco de pedra. Por sorte, tem um pouco aqui do lado. Vamos pegar pelo menos três pra conseguir montar uma picareta inicial. Olha, tem um pouco de carvão aqui também, né? Só tem que tomar cuidado pra não morrer aqui. Pronto, peguei aqui nosso primeiro carvão, ou nossa primeira fonte de carvão. Tá, já que não tem mais pedra, bora cavar aqui pra baixo, que com certeza aqui vai ter. Ótimo, encontramos aqui nossa primeira fonte de pedra. Certo, rapaziada, com nossas ferramentas de pedra em nossas mãos, agora nosso próximo passo é em busca de conseguir um pouco de alimento. Pois logo, logo, vamos começar a ficar com fome. Olha, aparentemente, se eu quebrar, cara, essas moitas aqui, essas vinhas, eu não consigo linha. Seria bom se eu conseguisse pegar linha, né? Porque assim eu poderia fazer uma vara de pesca pra conseguir pescar, já que aqui nesse bioma tem muita água. Galera, eu não sei vocês, mas se a Mojang teve a intenção de deixar a gente com medo após andar nesse bioma, cara, eu acho que os caras conseguiram, viu? Que ele é bem amedrontador. Cara, não sei se você consegue escutar, mas tem alguns efeitos sonoros bem estranhos e ele é bem escuro, né? Lembra bastante aqui o bioma de Dark Oak. Mas nesse caso específico, galera, a gente só pode encontrar o Mob Krikin aqui. Tá, com um pouco de carvão que eu peguei lá no começo da série, já fiz aqui algumas tochas e olha, tem uma caverninha aqui. Se a gente tiver um pouco de sorte, cara, vai ser fácil encontrar algum minério de ferro pra poder fazer upgrades nas nossas ferramentas. Lembrando mais uma vez, cara, que se eu tomar um tipo de dano, eu posso literalmente acabar com a série. Até porque a gente tá com um coração de vida, então tá bem desafiador. Olha, aumentei aqui um pouco do brilho pra poder ficar fácil de enxergar. A nossa regra, cara, é andar no bioma sem o brilho ativado. Pelo menos aqui na caverna vai ter um pouco de brilho, né? Olha, acabei de encontrar aqui, ó, mais um pouco de carvão. Ah, agora tá melhor, hein? Agora dá pra minerar. Beleza, mineirei um pouquinho, cara, mas não foi o suficiente. Cara, eu jurava que não nascia outros mobs aqui nesse bioma. Mas tem um zumbi aqui na minha frente, que perigo. Cara, tem algumas ovelhas ali, eu acho que nascem sim alguns mobs, mas na verdade eu acho que não é porque aqui é esse bioma. Deve ser porque ali é um pedaço de rio, né? Então como tem terra, eu acho que o zumbi nasceu lá por conta disso. Inclusive tem algumas ovelhas aqui, cara, e tá ficando de noite. Isso aqui tá ficando muito perigoso. Tá, rapidamente, cara, já vou pegar aqui esse pedregulho que eu fiz e eu já vou adiantar logo aqui, ó, pra cozinhar esse ferro. Só que, mano, eu acho que não vai dar tempo, cara. O cracking já vai começar a ser invocado. Tá, eu peguei aqui um pouco de tábua de carvalho pálido. Vou vir pra essa área que tá um pouco mais aberta, né? Eu sei que tá pegando fogo, é meio perigoso. Mas eu acho que eu vou tá montando então nossa base inicial nessa exata localidade. Pelo menos aqui vai ficar mais difícil do cracking aparecer assim, eu acho. Tá, tocha aqui pra iluminar, tocha aqui dentro. Vou abrir aqui do lado, ó, pra poder abrir janelinhas pra gente conseguir enxergar aqui dos dois lados. Vou adiantar aqui uma porta rapidamente e agora a gente pode fechar a nossa casa. Vamos só trocar esse chão aqui, ó, de terra, que tá muito feio. A gente pode, inclusive, fechar aqui o teto também. Tá, agora que a gente se estabeleceu aqui montando uma base provisória, cara, a gente pode... Filho, ó, mano, jurei que eu tinha visto algum crack ali, mas era grama. A gente pode efetivamente colocar essa fornalha aqui dentro e deixar um ferro cozinhando. Pronto, conseguindo então aqui dois ferros, cara. A gente já pode providenciar aqui uma tesoura pra conseguir coletar aquela lã. E olha, já começou a descer a nossa primeira fome, cara. Eu não posso correr aqui, ó, porque se eu correr eu vou acabar ficando com mais fome ainda. Eita, rapaz, olha ali na frente. Será que é um crack ou será que é aquelas flores? Sim, pra quem não sabe, durante a noite as flores de óleos basicamente se abrem, deixando completamente brilhosa a caverna e dando a sensação de que pode ser o crack a qualquer momento. Tá, o esquema é o seguinte, cara. Tô com dois pontos de fome, as ovelhas estão ali na frente. Se eu tiver um pouco de sorte e conseguir chegar a ser um crack e nascer, vai ser bom pra gente. Tá, pega, eu escutei um barulho, velho. O crack nasceu! Morre, meu parceiro, e tem um creeper ali. Olha o crack ali, cara. Mano, tá muito mais terror isso daqui do que a primeira vez que eu joguei, cara, nesse mundo aqui, velho. Olha o crack lá na frente, mano, perto da ovelha. Tá, fizemos aqui então cinco ferros. Cara, eu vou usar esse ferro pra poder pegar um pouco de água, fazendo um balde e ter um problema, cara. Acabam meus ferros. Tá, então eu vou fazer o seguinte, cara. Pra eu conseguir minerar, então, por enquanto, eu vou cavar, cara. Vou fazer o transicional que a gente sempre faz no Minecraft, que é o quê? Simplesmente colocar um sapão aqui na base e começar a cavar pra baixo pra minerar. Então bora fazer aqui, ó, só algumas escadas pra gente conseguir, de fato, descer aqui nessa parte subterrânea. Vou colocar as escadas aqui pro lado de dentro. Mas eu tô sem carvão, cara. Se eu tiver um... Pera aí, deixa eu ver aqui, pô, rapidão. Não tem nenhum mob por aqui. Cara, eu vi ali que tá nascendo alguns creepers. Então, provavelmente, cara, deve invocar monstro aqui nessa caverna. Tá, só pra não correr o risco desses bichos me irritar, eu vou fazer aqui... Tô não escrito. Eu vou fazer algumas cercas aqui, ó. Pra poder fechar essa janela. Olha o zumbi aqui do lado, mano. Tá, eu vou colocar, então, esse carvão pra poder cozinhar essa madeira e fazer mais carvão vegetal. Consequente a isso, eu vou estar fazendo aqui, ó, bastante tocha pra gente começar, então, nosso processo de mineração subterrânea enquanto a noite não passa. Tá, acabamos aqui uma certa altura legal. Então a gente pode começar, então, ó, a cavar em espiral até tentar encontrar alguma caverna ou algum tipo de minério útil pra gente. Se a gente conseguir ficar com ferro logo de cara, já vai ajudar na proteção. Do contrário, cara, a gente tá lascado. Cara, eu cavei um punhado, definitivamente, ó, tô pra quebrar minha picareta de pedra e a única coisa que eu consegui encontrar até agora foi cobre. Então bora voltar aqui pra cima. Olha, cara, já até amanheceu, cara, nesse meu período que eu tô, ó. Bom, pelo menos conseguimos entrar aqui no segundo dia, né? Tá, fiz aqui, então, pra gente uma nova picareta. Se tudo der certo, cara, não vai ter nenhum mob pra atacar a gente por aqui. Então o que eu poderia fazer, cara, é coletar a lã desta ovelha que tá dando sopa pra nós. Eu lembro que tinha outra por aqui. Aqui. Agora a gente consegue fazer uma cama. Agora eu tô pensando seriamente, cara, em pegar elas pra reproduzir e fazer alimento pra gente. Só que pra eu conseguir fazer isso, eu vou precisar, é claro, de bastante trigo. Aliás, fazer trigo logo de cara, né? Eu poderia eliminar elas pra poder pegar um pouco de carne, mas eu acho que não é uma alternativa muito inteligente. Levando em consideração o cara que é o único casal de ovelhas que tem perto da gente. Não é nem se fazer... Ô, rapaz, ó a teia de aranha ali. Ó aí, elas arentam. Beleza, agora que eu tenho aqui, então, ó, um balde com água, eu vou começar... A ovelha já coletou mais lã. Ah, não, aí. Olha a areia vindo atrás de mim. Nas arentas. Tá, agora que eu tenho um balde com água, eu vou coletar essa água. E eu vou começar o mais rápido possível a fazer aqui, ó, uma plantaçãozinha temporária do lado da nossa casa. Então, bora colocar um pouco de água e vamos simplesmente arar aqui em volta. Olha que interessante, cara. Esse bloco de musgo aqui, ele não pode ser arado. Então, isso aqui vai atrapalhar a gente fazendo essa plantação. Então, bora remover todo esse bloco de musgo que tá aqui. E vamos substituir aqui, ó, com o máximo de terra que a gente conseguir. Pelo menos aqui o máximo, né, que a gente consegue arar até o presente momento. Bom, vocês conseguem ver, cara, que eu tô ficando com bastante fome, né? Eu tô pensando em uma estratégia de eu conseguir eliminar aquela aranha, pegar um pouco de linha e fazer uma vara de pesca, cara. Só que eu tenho que ser muito sagaz pra eliminar ela e eu não acabar morrendo. A aranha tá aqui, véi. Putz, grilha. Mano, como será que eu vou bater nela sem eu apanhar? Ai, na cabeça! Corre, meu parceiro! Agora que eu aticiar, a bicha vai ficar doida querendo me pegar, véi. Nossa, agora vai ficar perigoso. Foi, eliminei! Ah, consegui só uma linha, mano, é muito pouco. Cara, precisava só de mais uma linha. Tá, de qualquer forma eu vou começar a plantar aqui então nossa semente. Vamos coletar aqui então, ó, vamos quebrar um pouco mais de grama e tentar pegar mais e mais sementes. Bom, eu tive uma ideia, só por questão de proteção, cara, eu vou providenciar aqui rapidamente um escudo pra gente. Assim, caso a gente for atacado por algum tipo de aranha depois, né, a gente pelo menos consegue se proteger. E, mano, já tô no último estágio de fome, velho. Tá, vou pegar aqui só mais um pouco de madeira pra gente conseguir terminar os detalhes de decoração aqui da nossa casa. E, cara, já tem zumbi aqui na frente, mano. Que perigo. Eliminado. Mano, eu posso comer carne podre, velho. Nossa, esse aqui vai salvar demais. Caraca, peguei duas carnes podres logo de cara, assim tá podre, mano. Mano, eu tava construindo a minha casa aqui, cara, e literalmente a ovelha entrou aqui dentro. Mas ela tá saindo já. Tá, bora aproveitar que a gente pegou aqui um pouco de lã daquela ovelha. Vamos fazer aqui uma cama rapidamente. E vamos simplesmente dormir aqui, ó. Pra poder, pelo menos, passar aqui nossa segunda noite, cara, e ficar de boa, né. Até porque a gente não quer sofrer nenhum tipo de ataque surpresa. Vamos, então, simplesmente terminar aqui o upgrade da nossa casa, cara, pra deixar ela um pouquinho maior do que ela tá. Beleza, pessoal. Terminei, então, de montar aqui nossa casa. Cara, foi bem rápido até. Uma micro casa pequenininha. Vou colocar aqui alguns baús nessa parte de cima. Só pra gente conseguir guardar aí, ó, boa parte dos nossos itens. Também vou colocar alguns baús aqui nessa parte de baixo. Bom, por hora, vamos dormir aqui mais uma vez. Pronto, passamos aqui, então, pessoal, mais uma noite de sono. Vocês conseguem ver aqui, ó, que eu criei uma mini varandinha pra nossa casa. E, cara, no curto espaço de tempo que eu tive, eu, basicamente, consegui fazer uma mini casa um pouco decorada, né, cara? Não tinha muito recurso. Então, o que eu simplesmente consegui fazer, cara, durante o dia e durante a noite foi isso daqui. Ó, por sorte, rapaziada, já nasceu aqui o nosso primeiro trigo. Bora coletar. Vamos continuar, então, ó, replantando aqui os trigos. E agora que a gente pegou aqui o nosso primeiro trigo, a gente pode simplesmente atrair as ovelhas aqui pra nossa casa. Ah, mano, em menos de 10 minutos, cara, acho que até que aquela casinha ficou da hora. Como eu tinha pegado um pouco de cobblestone durante a mineração, eu decidi fazer o telhado de pedregulho. Mas eu acho que ficou legal, cara. Deu pra trabalhar aqui legalzinho no começo, né? Ah, só aproveitar aqui, então, rapidinho, ó, vou pegar um pouco dessa madeira que sobrou. Vou fazer aqui bastante cerca pra gente. Pra gente conseguir simplesmente prender essas ovelhas aqui atrás da nossa casa. Pode vir, rapaziada. Então, ó, nessa exata localidade aqui eu vou estar criando um curralzinho pra esses animais. Só pra gente conseguir, pessoal, tá reproduzindo elas aí, ó, nesse espacinho. Beleza. Pronto, as ovelhas estão presas aqui dentro. Agora a gente pode simplesmente começar a reproduzir elas, cara. E, ó, de quebra eu vou fazer até um tapetinho aqui, ó, pra gente conseguir subir e acessar essa fazendinha. Agora as ovelhas não conseguem fugir, mas a gente consegue entrar lá dentro. Bom, estamos aqui, então, praticamente, eu acho, no quinto dia de sobrevivência. E, cara, como a gente já fez aqui um balde de água, a gente já pode, inclusive, montar um portal pro Nether logo de cara. Então, vou até pegar um pouco de folha pra gente conseguir simplesmente montar o molde desse portal. Certo, na prática, eu vou vir aqui do lado, vou montar aqui, então, um molde com 2x3 de folhas. Agora a gente pode, ó, colocar uma fonte de água dentro da folha. E, automaticamente, aproveitar essa polsa de lava que tem aqui atrás, cara, pra conseguir montar o portal de obsidiana sem ter picareta de diamante. Olha o tanto que é fácil. Agora a gente vai, ó, simplesmente pegar toda essa lava que tem aqui e vai colocar tanto embaixo quanto aqui do lado, ó, pra conseguir montar todo o molde de portal. Beleza, todo o portal montado aqui, ó, vamos remover agora todo esse molde que a gente acabou de fazer. Pra acender o portal, a gente só precisa agora de uma pederneira e eu não sei se eu tenho pederneira por enquanto. Tá, vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui nesse rio, cara, que normalmente cascalho ou rio costuma ter flint, ó, aqui tem cascalho. Provavelmente, se eu minerar isso daqui, algum deles vai conseguir vir flint pra gente. Tá, eu peguei aqui seis cascalhos, nenhum veio flint. Em vez de eu ficar quebrando esse bloco debaixo da água que é demorado, eu vou quebrar ele aqui na mão. Vamos torcer aqui pra ter a chance de conseguir pegar esse flint, galera. Ô, rapaz, veio um flint, ó. Juntando o flint com a pederneira, a gente consegue, cara, fazer um portal do Nether. Ahá, moleque, olha! Mano, montando um portal sem nem ter picareta de ferro, cara, logo no começo do jogo. Quando o cara é pro play, é o tunigo, né? Inclusive, eu tô curioso, cara, sobre essa florzinha aqui, ó, que é a nova flor da atualização, né? Se a gente basicamente pegar ela aqui, a gente consegue notar que simplesmente, cara, durante a noite ela abre. Vou colocar aqui atrás da casa, ó, pra vocês poderem ver mais pessoalmente. Mas é claro que eu não vou entrar dentro do Nether ainda, pessoal, que eu não tenho nenhum tipo de proteção, né? Vamos tentar aqui então, ó, entrar dentro dessa caverna que tava perto da nossa casa, pra ver se a gente consegue pelo menos encontrar um pouco de ferro pra poder bolar uma armadura pra gente. Ó, tem um pouco de ferro ali na frente, então é claro que eu não vou nem perder tempo e eu já vou minerar. Mano, olha que doideira, essa caverna, ela é tão funda, mas ela é tão funda que ela já tá chegando aqui na Deep Slate, velho. Cara, só que eu só tenho um coração, se um esqueleto me irritar... Mano, eu tô muito lascado. Tá, deixa eu fazer o seguinte, cara, ó, já tem mais ferro aqui, ó, bora minerar esse ferro que tá aqui. Seria bom se a gente conseguisse ficar com o ferro logo de cara, né, por questão de proteção. Caraca, tem muito ferro aqui, será que isso aqui é um veio de ferro, velho? Olha! Caraca, mano, acho que eu vou ficar com o ferro logo de cara, rapidão. Olha isso, meu irmão, tem literalmente uma mina aqui. E sim, cara, isso daqui é um veio de ferro, por isso que tem bastante ferro. Deixa eu pegar essa tocha. Cara, bora minerar esse resto de ferro que tá aqui. Cara, eu vou pegar um pouco dessa teia de aranha, porque pode ser útil pra gente conseguir fazer a nossa vara de pesca, né? Agora tá ficando perigoso andar aqui nessa mina. Ô, rapaz, encontrei um carrinho aqui, velho. Planta, ferro, sementes e trilho, mano. Tá, trilho eu não vou pegar que não acho muito útil pra gente. Agora, vamos continuar andando? Mentira que isso é o que eu tô pensando, cara. Spawner de aranha, Zedo. Mano, deve ter coisa útil naquele baú, preciso pegar. Cara, se tiver um pouco de sorte, eu vou conseguir eliminar essa aranha. Agora eu posso simplesmente iluminar o spawner. Iluminar o spawner, tá safe, safe. Abri o baú. Cara, osso, pão, encantamento, disco, pólvora e mais um balde. Armadura e trigo. Vou até aproveitar pra comer esse pão aqui, ó, pra recuperar um pouco da fome. Cara, tem até redstone, mas não vou pegar redstone, não. Olha, tem mais ferro aqui. Velho, de fato, a gente acabou de encontrar aqui, ó, uma trial chamber. Se é isso que eu tô pensando, velho, mentira. Cara, é uma trial chamber mesmo, mas é meio perigoso descer aqui. Ainda mais que eu tenho só um coração, é certeza que eu não vou ficar vivo, velho. Caraca, mano, por que que foi gerar uma trial chamber nessa localidade, velho? Mano, que dá vontade de entrar, dá, porque deve estar cheio de item naquele baú, mas eu não vou arriscar, não. Mano, o pior é que eu tô com um coração e não morri até agora, velho. Você tá doido? Sério, cara, entra... Sério, cara, eu queria um mundo e tenta jogar nesse mundo só com um coração. É muito... Mano, dá um cagaço tremendo. Ó, fiz aqui mais um pouco de tocha pra gente iluminar aqui. Vamos continuar dando essa mina. Cara, eu tô escutando muito mob. Tenho que tomar bastante cuidado, cara, porque se eu tomar um hit, mano, eu literalmente perco a série. Eu fiz mais um pouco de tocha, mas acho que eu vou pegar mais um pouco de carvão, cara, porque com certeza vai ser útil, né? Eu não sei se eu vou conseguir descer aqui nessa caverna de novo. Tá, vamos continuar andando aqui na mina abandonada, mas eu acho que aparentemente acabou, cara. Beleza, pessoal, voltamos então aqui pra superfície. E, cara, tá de noite. Eu tenho que ser muito rápido, porque se tiver um coração cracking aqui, ele vai ser invocado, velho. Eu não vou nem conseguir ver, porque o coração cracking fica dentro das madeiras. Mano, tem um cracking aqui, velho. Pera aí. Olha pra mim, mano. Ô, rapaz. Como é que você tá, meu parceiro? Onde tá teu coração, velho? Olha lá o coração dele, tá ali naquela árvore, galera. Ó, se eu virar as costas, nasco o que ele vim com... Nossa, mano, ele é muito rápido, velho. Caraca, gelou minha espinha. Vamos abaixar o brilho aqui, né? Porque a regra dizia que o brilho tem que estar no mínimo quando chegar aqui em cima. Mano, tem que ser muito rápido, cara. E aí, meu parceiro? Tu quer vir atrás de mim, essas... Nossa, ele... Ô! Mano, ele é muito rápido, velho. Tô em casa. Que isso, mei? Tá, deixa eu pegar então, ó, e botar esse ferro pra cozinhar aqui dentro. Cadê? Eu não sei vocês, mas eu quero ficar com o ferro, cara, o mais rápido possível. Agora aproveita também, ó, e guardar boa parte desses materiais aqui dentro do baú. Tá, cozinhamos aqui então já bastante ferro. Tamo com 23. Eu acho que é o suficiente pra gente conseguir montar aqui, ó, a nossa armadura de ferro, rapaziada. Equipado aqui então, ó, toda a nossa armadura de ferro, cara. Tamo full proteção agora. Já vamos adiantar aqui nossa nova picareta de ferro. E também, é claro, um machado de ferro pra conseguir eliminar os mobs. Isso daqui já é lixo. Posso jogar fora. Bom, aparentemente já amanheceu. Então acho que o crack aqui já foi embora. E, cara, se eu não me engano, eu acho que o coração do mob cracking tá justamente dentro dessa árvore, velho. Olha só, ficou algumas resinas aqui dos resquícios do efeito do cracking. Então, ó, se eu cavar aqui dentro, com certeza eu vou conseguir achar o coração cracking. Ó, quebrei. Aqui não... Aqui, rapaziada, achei o coração do cracking. Então se eu quebrar esse coração, ó, nunca mais o cracking será invocado. E de troca, ó, já ganhei aqui algumas resinas, mano. Isso é muito bom. Na verdade, essa resina não serve pra nada, né? Só bloco decorativo ou pra decorar armaduras, né, pelo menos. Bom, bora aproveitar que a nossa plantação aqui também novamente já cresceu. Vamos continuar aqui replantando o nosso trigo. E, consequentemente, cara, também, ó, reproduzindo aqui as nossas ovelhas. Cara, aproveitei que eu peguei um pouco de baga. Fiz aqui um pequeno apoio pra gente continuar, ó, cultivando essas bagas que também vão servir de fonte de alimento pra gente. Cara, achei que ficou bem legal esse arranjo de cerca com trepadeira aqui, com alçapão. Ficou bem da hora. Ficou parecendo a farmzinha mesmo de vinha, sabe? Bom, feito tudo que eu precisava fazer durante o dia, eu basicamente não aproveitei que a noite tinha chegado e eu voltei a minerar pra tentar conseguir pelo menos as nossas primeiras ferramentas de diamante. Pois elas eram muito importantes pra gente conseguir dar progresso aqui na nossa aventura. Pessoal, eu cavei aqui bastante bloco e eu acabei me deparando aqui com uma caverna profunda enquanto eu cavava, velho. Agora eu preciso tomar bastante cuidado porque se tiver algum mob nesse escuro ideal aqui vai ser difícil. Mas o problema, cara, é que a caverna profunda já tem bloco escuro, então imagina isso aqui no escuro, velho. Já fica 10 vezes pior, né, pra conseguir enxergar alguma coisa aqui. Tá, até então acabei de encontrar a redstone, cara. A nossa primeira redstone coletável aqui. Já dá pra fazer uma farm, hein? Cobre. Oh, rapaz. Olha, nosso primeiro diamante, velho. Mano, muito bom. Já conseguimos pegar diamantinho logo de cara também. Ó, tem mais um pedaço dessa caverna por aqui e tem mais lugar pra explorar. Cara, é bem grande. Ó, tem mais redstone e lápis lazulha. Nem tinha visto esse lápis lazulha escondido aqui debaixo. Ah, mano, compensou essa mineração aqui, vai. Tá, vamos continuar andando por aqui. Mentira. Mano, eu juro pra vocês. O pessoal tá falando assim, ah, tá usando criativo, mano. Não tem como, ó. A gente tá aqui, ó. Ajustes, pacote de recurso. Mano, eu não tô utilizando nenhum tipo de textura que deixe o Minecraft hardcore, cara. Eu tô simplesmente no modo hardcore. Não dá pra mudar nem a dificuldade. Cara, que cagaço, mano. Teve muito diamante aqui logo de cara. Também, né, caverna profunda costuma ter bastante diamante. Isso é fato. Vamos descer aqui, ó, com bastante cuidado pra não acabar sendo morto aqui nesse problema. Pra não acabar perdendo a nossa última vida aqui, né, galera? Ó, tem mais redstone. Cara, eu acabei de encontrar aqui, ó, um geodo diametista, mano. Então, provavelmente, aqui dentro vai ter aqueles cristais. E vai ser muito útil ter um cristalzinho desse aqui, ó, pra conseguir fazer uma luneta pra enxergar o crack em a distância. Vou até pegar aqui, ó. Eu nem sei se eu peguei cobre, mas eu vou pegar de qualquer forma, né, caso seja necessário e útil pra gente. Caraca, meu irmão. Escutando zumbi. Creeper eliminado com sucesso. Eu tô escutando barulho de zumbi em algum lugar. Ah, deve ser exatamente aqui no chão. Mano, olha tudo que minha audição é boa, cara. Achei o buraco na hora aqui, ó. Tá pegando. Ux, como é que eu joguei meu machado ali no chão, mano? Que carabu... Carabu... Nossa, véi, que perigo, mano. Aê, eliminado. Mano, deve ter um zumbi aqui embaixo, véi. Caraca. Deve estar por aqui o malandrinho. Oh, mais diamante, cara. Tamo com 7, tamo com 9. Tem mais um montinho aqui. Acho que vai dar 11. E tem mais aqui no canto, ó. 12. Ih, rapaz, nem tinha visto aqui não. 13? 13 diamantão, véi. E chegamos aqui na região mais profunda de todas, onde tem lava. Agora ficou perigoso, mano. Se eu tomar um dano com fogo, já era. Tá, aparentemente acabou. Mano, se eu quebrar esse cascalho, acho que vai cair tudo, não vai? Pera aí, deixa eu fazer um teste. Tá, aparentemente essa caverna já acabou por aqui. Opa, tem mais uma caverninha aqui, ó. Mano, pior que quanto mais eu ando, mais eu sei que eu vou ficar perdido nisso daqui. Acho que eu vou voltar pra casa, véi. Ó, inclusive já acabou minha tocha, acabou meu carvão. Beleza, pessoal. Tamo então de volta novamente na nossa base. Já tá de noite, cara. De novo, conseguimos pegar bastante coisa dessa vez. Vou até colocar pra cozinhar aquele cobre. Vou guardar o resto dos itens aqui dentro. E meus queridos, por sorte, já que estamos aqui com 13 diamantes, eu nem sei se compensa fazer uma armadura, cara. Porque eu acho que se eu tomar um hit, eu vou perder um hit de qualquer forma. Mas eu acho que vale a pena sim, cara, fazer uma armadura de diamante, né? Pelo menos pra poder salvar esse começo. Então eu vou equipar aqui o elmo, vou equipar aqui então o peitoral. Agora a gente pode simplesmente vir aqui na nossa baranda, cara, e tentar enxergar ou localizar algum cracking por aqui. Se bem que tá escuro pra caramba e eu não tô vendo nada. Certo, vamos aproveitar então aqui, ó, e fazer mais um pouco de tocha. E de quebra, deixa eu vir aqui pra fora também com muito cuidado, cara, pra reproduzir aqui as nossas ovelhas, pra gerar também um pouco de carne pra gente. Pronto, agora ficou bastante tocha, a gente pode novamente descer naquelas cavernas e tentar ficar full diamante, cara. Agora vai. Vamos com agora dois packs de tocha. Não é possível que não vai dar certo. Vamos continuar andando nessas áreas mais profundas, onde tem lava que a probabilidade de encontrar diamante vai ser muito mais fácil. Cara, encontrei uma ravina gigante aqui, mas aparentemente não tem nada por aqui também. Ó, uuuuh, rapaz, eu quase que eu tava virando as costas pra ir embora. Olha, só tem um, droga. Mano, mais um diamante, cara. Uou, tem mais diamante aqui embaixo. Será que é aquele bolinho recheado? Cara, encontramos aqui um bolinho recheado de diamante. Deve ser aquele bolinho que costuma ter nove diamantes, ou sete, talvez. Vamos continuar andando aqui nessa caverna. Pega, rapaz, spawner. Spawner. Zedou. Aranha. Rapaz, achei um spawner aqui, mano, com várias aranhas. Caraca, dois spawners, mano. No mesmo lugar? Mano, isso aqui é muito raro de acontecer. Bota no meio tudo aqui. Caraca, mano, encontrei dois spawners no mesmo lugar. Deixa eu eliminar isso aqui, que se nascer um zumbi atrás de mim, eu tô lascado. Cara, dá pra bolar uma farm de XP muito hardcore com isso aqui. O baú veio um lixo, né, mano? Não tem nada de útil aqui dentro. Mas, mano, dois spawners em um só lugar, cara. Já tá de brincadeira. Mano, olha o tanto de item que tem aqui dentro, velho. Tem sela, ferra, só item que eu não vou precisar. Mano, anotei aqui as coordenadas de onde tá esse spawner, cara. Se for muito necessário, eu vou acabar montando uma farm aqui dentro, velho. Você tá doido. Vai dar muita experiência. Mano, mentira. Não existe isso daqui, não. Eu acabei de virar ali o canto. Dei a volta em outro túnel e tem outro spawner aqui de zumbi. São três spawners um perto do outro, cara. É por isso que eu tava escutando uma barulheira de zumbi. Mano, de fato, existem três spawners em um só lugar. Que loucura. Velho, com certeza eu vou vir aqui depois e eu vou montar uma farm aqui. Vai dar pra gerar muito XP. Tá doido, mano. Tá, deixa eu só ver se nesse baú aqui tem alguma coisa de útil pra gente. Tá, só o item básico, né? Como sempre tem aqui nos dungeons. Tem outro baú aqui nessa sala pra ver se vale a pena eu vim aqui depois? Aparentemente não, galera. Esse daqui é o único baú que tem nessa dungeon. Beleza, rapaziada. De volta aqui então na nossa base. Vou aproveitar aqui então pra finalizar aqui as nossas últimas peças da nossa armadura. Pronto. Fizemos aqui então já o nosso set full diamante. Mas só o set full diamante não é o suficiente, cara. Temos que tentar pegar o set de netherita e também fazer as próprias ferramentas de diamante ou netherita. Bom, vigésimo dia de sobrevivência. A gente já vai entrar aqui coletando bastante trigo pra poder reproduzir todas as nossas ovelhas. Porque nós precisamos de carne pra conseguir recuperar nossa fome, velho. Enquanto as nossas ovelhas cresciam, eu basicamente aproveitei os meus próximos 10 dias pra coletar o máximo possível de madeira pra definitivamente começar a construção da nossa casa oficial. E coletar bastante madeira, nosso próximo passo era simplesmente começar a limpar o terreno pra poder realizar a construção da nossa nova morada. Beleza, limpamos o terreno, coletamos bastante madeira. Agora a gente vai ter que simplesmente remover toda essa lava daqui do chão. Até porque vai acabar mais atrapalhando a gente do que ajudando, né? Ah, mas eu tô pensando aqui que é o seguinte, ó. Aqui de baixo, cara, ainda vai ter um pouco de lava. E talvez essa lava pode acabar queimando a construção aqui em cima. Bom, nesse caso específico, deixa eu guardar as minhas madeiras aqui dentro do baú. Vamos ter que então simplesmente descer na nossa mina e tentar encontrar um pouco de diamante pra conseguir fazer uma picareta de diamante e remover toda aquela obsidiana manualmente. Pronto, eu desci aqui na caverna. Vou tentar explorar um pouco mais daquela mina abandonada que a gente tinha encontrado. Porque normalmente, cara, como a mina abandonada, ela corta as cavernas, a probabilidade de encontrar diamante nas paredes é muito maior. Ó, acabei de encontrar diamantinho aqui, ó. Então tá lá, mais alguns diamantes pra nossa conta. Olha, acabei de encontrar também, cara, um veio de ferro. Olha a quantidade de ferro e bloco de tufo localizado na mesma região. Por acaso eu precisar de bastante ferro, velho, aqui é o ponte, ó. Dá pra fazer muito funil com isso aqui. Tá, vamos continuar andando, não vamos perder tempo aqui não. Tem um túnel pra cá e tem outros túneges pra cá também. Pá, eu vi uma azulzinha aqui aí, quase que eu dou ré pra trás. Bom, definitivamente, passei praticamente três dias inteirinho andando nas cavernas subterrâneas, explorando cada cantinho desse lugar. Então, bom, de volta em casa, peguei todo o diamante coletado e fabriquei todas as principais ferramentas do jogo que eu precisava pra conseguir sobreviver. Então tá lá, ó, ferramentas de ferro toda pro chão e ferramentas de diamante todas na mão. Vamos só dormir aqui rapidinho pra conseguir passar mais uma noite? Porque agora que era a nossa próxima missão aqui no nosso dia, bora aproveitar que já madrugou. É simplesmente, rapaziada, começar a limpar todo esse chão de obsidiana aqui. E isso daqui vai dar um trabalho muito grande. O problema maior aqui é o tempo, né? Demora a quebrar, mas em questão de durabilidade, cara, um bloco de obsidiana, quando você quebra ele, a mesma coisa que você quebrar cabostone. Então não vai desgastar muito nossa picareta. O problema maior é o tempo, né? Tem que ficar parado aqui esperando minerar isso aqui tudo. É, rapaziada, ele veio dois dias inteirinho pra conseguir tirar toda essa obsidiana aqui do chão. Vamos agora simplesmente, ó, tampar essa parte superior pra poder começar a construção da nossa casa oficial. Aí, terreno aplanado com sucesso. Vamos coletar aqui, ó, mais um pouco de trigo, que já cresceu. Agora, coletado o trigo, vamos mais uma vez estar reproduzindo as nossas ovelhas, cara. E já tem bastante aqui, hein? Dá pra pegar muita carne. Tá, mas agora é o seguinte. Aproveitar que a gente pegou bastante obsidiana. Hum, eu não tenho cana de açúcar, né? Calma, vou resolver esse problema. Tá, eu lembro que eu tinha encontrado algumas canas de açúcar perto desse rio. Na verdade, eu decidi voltar pra nossa casa, pegar um pouco de madeira e fabricar pelo menos um bote. Porque seria muito mais rápido e seguro navegar pelo bote através desse bioma do que andar de a pé e acabar correndo risco de um creeper acabar explodindo. Ó, lá na frentão, ó, já tem uma cana. E é exatamente essa cana aqui que a gente quer. Tá, bora voltar ali pro começo do rio, a parte da esquerda, que eu lembro que também lá tinha um pouquinho de cana. Bom, de volta aqui na nossa base, eu vou basicamente aproveitar também, né, e fazer uma farmzinha rápida e temporária aqui de cana de açúcar. Porque cana do norte vai sempre acabar precisando de ter um pouco de cana aqui nos... E com a cana que sobrou, a gente pode estar simplesmente fazendo papel. Tá, dormi aqui pra conseguir passar mais uma noite que tava escurecendo já. Bora sair, então, em busca de encontrar vaca, cara. Porque a gente não tem couro pra conseguir fazer aí o nosso livro, né? Então, como eu não dou tempo de spawnar nenhum mob, também não tenho os mobs agressivos aqui na floresta. Bora continuar andando, ó. Eita, pega, velho. Isso aqui é uma ilha. Uh, rapaz, tem um oceano aqui do lado, ó. Já acabou o bioma por aqui. Mano, olha ali na frente, velho. Tem um portal do Nether em ruínas. Pera aí, bora pegar esse bote? Bora dar uma chegadinha lá? Porque talvez ou provavelmente deve ter algum tipo de item raro dentro dos baús. Bora conferir. Beleza, chegamos aqui, então, no portal de ruínas. Vamos descer. Tem só um bãozinho. Vamos abrir. Pepita de ferro. Nada de útil. Que droga. Toque suave. Vou pegar, né? Vai que seja útil. Capacético inquebrável e maçã dourada. Cara, não tá muito legal isso daqui, não. Uh, tem umas vacas ali na frente, ó. Eu acho que elas geraram ali na beira do oceano. Tá, bora dar uma chegadinha, então, aqui nessas vacas. Tá, por sorte, tô com um pouco de trigo sobrando. Então, vem cá, rapaziada. Bom, como sobraram duas vacas, eu vou levá-las pra nossa base pra gente conseguir reproduzir, né? Vai ser mais vantajoso do que eu matar elas. Depois eu não consigo encontrar nada. Vem, vem, vem. Beleza, tamo de volta aqui, então, na nossa base. Conseguimos trazer aqui, ó, as nossas duas vaquinhas. O problema agora é eu conseguir colocar elas aqui dentro. Ué, cadê a outra? Tinha duas? Tá, por enquanto eu vou estar reproduzindo elas aqui. Deixa solta e depois eu separo elas. Beleza, com couro e folha a gente faz um livro. E agora, pessoal, com quatro obsidianas e mais dois diamantes, a gente faz uma nova mesa de encantamentos. Então, tá lá a nossa primeira mesa de encantamentos aqui no nosso mundo. Mas isso não é o principal. Bora pegar aqui, então, de volta todas as madeiras que a gente coletou. E vamos simplesmente, pessoal, começar aqui, ó, a construção da nossa casa de Halloween. Vou começar aqui, então, levantando aqui os cantos. Eu vou espaçar cinco blocos entre aqui a parte do meio. Ó, um, dois, três. E cinco blocos aqui também nessa parte interna. Se bem que já ficou bem grande, né? Acho que eu vou ter que jogar mais pra cá essa construção. Eu ainda não terminei de fazer aqui a parte do telhado. Mas boa parte aqui das paredes da casa eu já levantei. Tá ficando muito legal. Eu tô agora só fazendo a transferência de itens pro nosso novo estoque de baús. Que vai ser aqui nessa parede. A gente vai simplesmente guardar aqui, ó, os minérios dentro de um baú. E outros itens aqui, ó, dentro de outros baús. Inclusive, eu quero até aproveitar, ó, pra remover toda essa parede aqui de baga doce. Que eu vou remontar essa farm do lado ali da casa, né? Porque eu acho que vai ficar mais combinante do que ficar aqui na frente. Pronto, transferido de lugar a nossa farm de trepadeiras. Vamos agora levar todos esses itens lá pra nossa nova sala de baús, cara. Isso aqui vai dar um trabalho, hein? Inclusive, a gente já pode até mesmo demolir essa casa. Que ela não vai ser mais útil aqui pra gente. Beleza, efetuado então todas as transferências de itens, cara. A gente pode agora definitivamente quebrar essa nossa casa inicial. Porque ela está tampando, né, a vista principal aqui da nossa nova construção. Então vamos remover ela. Porque infelizmente chegou o fim dessa casa. E bom, pra poder finalizar aqui com chave de ouro. Eu vou estar simplesmente, ó, remontando aqui o nosso portal do Nether. Pra gente poder trabalhar aí uma decoração aqui de Halloween em volta do portal. Como a gente não pode tomar dano, eu vou jogar aqui uma correnteza de água pra gente descer aqui. Agora é só acender o portal do Nether. Tá, montei aqui umas raízes de árvore rapidamente. Só pra deixar essa região um pouco mais estética. Agora eu vou estar criando aqui um caminho rápido, ó. Pra gente conseguir ter essa parte mais bonitinha aqui, ó. Pra acessar o portal. Enfim, meus queridos, depois de muito trabalho, estamos aqui de volta com a nossa casa finalizada. Inclusive, a gente já montou até o nosso portalzinho. Cara, foram literalmente mais de 25 dias de jogo pra gente conseguir terminar tudo isso daqui. E ó, cara, acho que ficou muito da hora a entrada desse portal com essa arvorezinha. É uma decoração simples, né? Até porque a gente tem que tomar cuidado pra não passar muito do tempo. Porque a gente tem que sobreviver aqui nesse mundo durante 100 dias. E também a gente tá aqui no modo hardcore com um coração, cara. Qualquer tipo de dano que eu tomar, eu vou ser eliminado ou eu morro. Então eu perco o mapa. Então eu tenho que tomar cuidado. Não é nem dobrado, nem triplicado, cara. É cuidado decaduplicado, entendeu? Ó, de qualquer forma, cara, dentro da casa aqui também, ó. Já tá com basicamente todos os nossos baús colocados. Eu coloquei aqui alguns blocos de escada de pedregulho pra dar esse detalhe meio quebrado, né? A nossa cama tá escondida aqui atrás, hein? Mas ó, subindo aqui em cima, eu já coloquei nossa mesa de encantamento. Agora falta só fazer os livros pra gente conseguir encantar as nossas ferramentas. Bom, eu queria aproveitar também que tá de noite, cara. E tentar pelo menos derrotar um Kraken em vida. Será que eu vou conseguir fazer isso, meus queridos? É muito difícil, né? A gente tá aqui, ó, já full diamante. Então provavelmente vai ficar um pouco mais fácil a gente conseguir ficar vivo. Vamos então, ó. Continuar andando aqui na floresta, cara. Ver se a gente consegue... Ô, rapaz, já invocou dois Kraken ali, ó. Que perigo, mano. Calma, precisava de uns blocos pra empilhar, né? Se em bloco não adianta. Pera aí, volta pra trás. Pera aí então. Então antes de enfrentar o Kraken, eu vou tentar fazer alguma coisa diferente. Eu vou, ó, pegar mais um pouco de cana. Eu tenho mais um pouco de cana guardado também. Vamos reproduzir aqui, ó, um pouco dessas vacas. Pra gente conseguir, pessoal, tá fazendo aí algumas estantes de livro e montando a nossa mesa de encantamento. Bom, depois de ficar um pouquinho a ficar, eu basicamente coletei bastante cana de açúcar. Eu utilizei todos esses papéis que a gente tinha pra conseguir fazer bastante livro. Tá, estamos aqui então com 15 livros. Vamos ver o quanto de estantes a gente consegue fazer. Só deu sim. Infelizmente, 5 estantes. Ainda é muito pouco. Mas pelo menos já dá pra fazer alguma coisa aqui, né, galera? Ó, se eu colocar aqui agora o lápis na azul, a gente já consegue pelo menos encantar com eficiência 2. Fiz aqui um rebolo rapidamente pra gente conseguir limpar aqui os encantamentos. Vou colocar ele aqui do lado, ó. Mas eu acho que não vale a pena arriscar colocar encantamento com pouca estante, não. Vamos deixar pra próxima. Beleza, bora aproveitar então que a noite chegou, pessoal. Vamos ver se a gente consegue localizar aqui esse mob Creaking. E finalmente derrotar aqui o coração dele. Vamos entrar dentro da selva. Olha, acabou de gerar um lá na frente, galera. Caraca, mano, tem dois mob Creaking aqui. Pera aí, eu preciso identificar aonde que tá o coração dele. Ó, o Creeper, véi. Caraca, mano. Que perigo. Mano, a armadura tão com hit, véi, do Creaking. Olha aqui, eu tenho esse aqui, ó. Nossa, ele é muito rápido, véi. Tá, foi. Corre, galera, corre, galera. Mano, olha o tanto de Creaking atrás de mim. Corre, meu parceiro. Olha o tanto de Creaking vindo. Mano, tem dois Creaking parados aqui na nossa frente, filho. Rapaz, a escolhosa aí tá em dia, hein. Ó a tortura da coluna. Corre, rapaziada. Tá, vou montar. Ixi, eu não consigo montar aqui, não. Me bateu, mano. Fiquei com o meu coração. Caraca, tá muito... Tá, pega, véi. Vou comer a carne aqui pra recuperar a vida. Foi. Tá, vou ficar em pé aqui em cima rapidão. Deixa eu tentar identificar aonde que tá o coração Creaking desses dois aqui, ó. Um tá naquela árvore e o outro também tá pra aquele rumo dali. O problema é conseguir chegar lá em vida, né? Vai. Nossa, mano, tancou o dano, tancou o dano. Caraca, mano, é muito difícil enfrentar esses bichos. Eu acho que eu achei um coração. Eu acho que eu achei um coração dele aqui, ó. Foi. Tô safe. Aqui, ó. Tem bastante resina aqui. Identifiquei o coração, pessoal. De quem que será esse coração aqui, hein? Vou quebrar, vou quebrar. Quebrei. Quebrei. Aí desse aqui, ó. Creaking desativado com sucesso. Agora tá faltando desativar esse outro. Ah, o coração dele tá aqui do lado, ó. Mano, vou quebrar agora, rapidinho. Ó, vou até colocar a tocha pra iluminar aqui, ó. Achei o coração seu, malandro. Ó, rapaz, dando trim link, aí. Ah, desativado com sucesso, galera. Aí sim. Mano, fácil demais. Não tem segredo nenhum isso aqui, não. Beleza, de volta aqui em casa, cara, eu consegui pegar, ó, essas resinas, galera. Que eu posso juntar nove pra conseguir fazer um bloco de resina. Ou eu posso tá cozinhando elas aqui na fornalha. Pra simplesmente tá conseguindo fazer, cara, um tijolo de resina. Que é um dos novos itens que chegou aqui no Minecraft, rapaziada. Agora o esquema é o seguinte. Vou pegar aqui um pouco dessa barra de resina. Vou criar aqui um tijolo de resina. E pronto, com uma bigorna em mãos, cara, eu vou simplesmente criar aqui como se fosse um troféu dessa atualização. Então, bem aqui, ó, na frente da casa, eu vou colocar uma bigorna com essa resina, esse bloco de resina em cima. Pra ser o troféu aqui, pessoal. Bom, agora é o seguinte. Bora deixar de conversa fiada. Bora pegar aqui, então, as maçãs louradas. Porque, mano, já entramos aqui no dia de número 60 de sobrevivência. E a nossa próxima missão agora é definitivamente ir pro Nether, depois ir pro End. Eita, pega. Tem um mob crack aqui, véi. Olha. Vixe, rapaz. E tá perto do portal, hein? Hum, olha ali, mano. O bicho travou na minha frente aqui, véi. Dois, três, e... Corre, galera! Ó o cara da culo do torto chegando. Mano, isso aqui não parece assustador, cara? Dá uma olhada nesse bicho, véi. Corre, véi. Corre, véi. Corre, véi. Ah, seu trouxa. Não consegue entrar aqui na casa, né? Toma ali. Beleza, rapaziada. Bora dormir aqui rapidinho. Eita, não consigo dormir porque tem bicho aqui perto. Agora zedou. Tá, tive que esperar então a noite passar, não consegui dormir porque o Bob Cracking tava aqui embaixo. Ah, mas antes de ir pro Nether, cara, tá faltando só mais uma coisa que eu preciso encontrar alguns blocos de abóbora. Eu tinha pegado semente de abóbora nas minas, deixa eu ver aqui rapidinho. Mano, eu tinha pegado aqui, ó, semente de abóbora. Vamos então, ó. Simplesmente, pessoal, tá plantando uma abóbora aqui na nossa farm. Vamos colocar aqui farinha de osso pra essa abóbora crescer mais rápido. Porque com certeza, cara, a abóbora faz parte da decoração de Halloween. Eu acho que fica muito legal colocar aqui na decoração da casa. Enfim, agora que já amanheceu, pessoal, o nosso próximo passo agora é basicamente ir pro Nether e buscar os recursos pra conseguir zerar o Minecraft com apenas um único coração no modo Hardcore. Então, meus queridos, bora simplesmente entrar dentro do portal e bora ver aonde a gente vai sair. Até porque a gente até agora não entrou dentro do Nether. Mesmo a gente montando o portal, a gente nunca foi pra essa dimensão. Bom, será que nós vamos definitivamente conseguir sobreviver dentro do Nether e zerar o Minecraft com apenas um único coração? Nosso objetivo nessa série é sobreviver durante 100 dias nos biomas pálidos. Mas o problema é que nós estamos no modo Hardcore com apenas um único coração de vida. Lembrando que a qualquer momento a criatura Cracky pode nos atacar. Ou seja, se eu tomar um hit, eu morro. E no episódio anterior, nós finalmente montamos o nosso primeiro portal do Nether. E nós finalmente entramos dentro dessa dimensão. Beleza, meus queridos, entramos aqui então dentro do Nether. Então, nossa missão agora é efetivamente ir atrás de todos os recursos pra conseguir finalmente zerar esse jogo. Lembrando que já estamos aqui quase beirando no dia 70 de sobrevivência. E a gente tem que tomar bastante cuidado porque a gente só tem um coração de vida. Então, um simples dano, cara, pode eliminar a gente aqui dessa série, desse mapa. Lembrando que estamos no Hardcore. Se eu entrar aqui no pacote de recursos, cara, olha só. Não tem nenhum tipo de textura Hardcore, tá? Tamo na raça aqui. Esqueleto vai jogando flecha. Caraca, quase pegou em mim. Qual aí, mano? Então, bom, pra conseguir zerar o game, eu simplesmente saí andando por todo o bioma de Baza Deltas, a fim de tentar encontrar ou um bioma de Warfront Forest ou uma fortaleza do Nether. E depois de muito dar, eu tinha finalmente encontrado a minha primeira fortaleza. Caraca, mano, um cubo de magma, véi. Tá aí fora! Então, simplesmente fiz o meu ponte pra conseguir chegar nessa estrutura. E, bom, chegando lá, eu simplesmente comecei a minha exploração. Mas eu tinha que tomar bastante cuidado, cara, pois eu estava com muito pouco coração de vida. E, mano, olha só, já topei de frente com um esqueleto híter, velho. Que perigo, hein? Vamos ter que colocar uns blocos aqui, ó, e eliminar eles, cara. Um hit só, não precisa mais do que isso. Eu já morro. Ó, inclusive eu vou até equipar o escudo, cara, porque tem um esqueleto aqui na frente. Vem, rapaz. Vem, rapaz. Mira aí. Foi! Defendido! Eu tenho que tomar muito cuidado, cara. Ó, encontramos o nosso primeiro baú aqui na fortaleza. Bora abrir. Ouro. Nada de útil. Ó, esqueleto! Winter! Winter Skeleton! Corre, meu barulho! Corre! Caraca, mano, que perigo, velho. Mano, eu acabei de desenvolver aqui uma farm de Wither, cara. Olha a quantidade de Wither que tem acumulado aqui. Vamos só eliminar todos eles aqui, ó. Se fosse bom, a gente conseguiu umas cabecinhas. Se é bom pra conseguir pegar um beacon, né? Apesar de que eu acho que não vai dar tempo, cara, de fazer um beacon nessa série ainda. Tamo com tempo bem escasso, ó. Vamos usar o escudo aqui pra gente se defender, caso tenha outro mob por perto. Mais um baú. Ferro. É, cara, nada de útil por enquanto. Encontramos o fim da fortaleza. Cara, eu tô escutando por aqui um spawner de Blaze, velho. Deve ter um spawner pra cá, ó. Ou é lá em cima, na verdade. Ó, encontrei esse baú. Será que foi aqui que eu vim? Não, aqui é outro baú mesmo. Cara, acabei de encontrar aqui o nosso primeiro Blaze. Olha, rapaz! Defende! Que perigo, mano, se eu pisar nesse fogo, hein? Vai! Eliminado! Ah, droga, não droppou nenhuma vara. Tá, ali na frente, cara, tem um spawner de Blaze. Se eu tiver sorte, mano, vai dar muito bom aqui. Dois Blaze, cara. Que perigo, mano. Oh! Rapaz! Mano, um foguinho, cara. Se eu pisar num foguinho, já era. Não tem erro. Ui! Peguei uma vara! Peguei uma, rapaz! Peguei a primeira! Ô, papai, o foguinho é mais foguinho. Caraca, já deu mais medo aqui. Ah! Mano, muito hardcore, velho. Eu tenho que aproveitar quando o Blaze abaixa a guarda pra conseguir eliminar ele, cara. Vou ter que ser muito rápido. Mais um. Ô, três varas. Tá, então enquanto eu não nascer nenhum Blaze, cara, eu vou cavar aqui embaixo agora, ó. Só pra gente conseguir montar uma estrutura para uma pseudo-farm. Se tudo der certo, os Blaze vão nascer aqui nessa parte de baixo, ó. A gente pode dar um jeito de prender eles aqui. Vou colocar só um bloco de fortaleza aqui em cima, ó, pra barrar os Blaze de nascerem e acabarem voando. A gente pode tentar fechar aqui do lado. Eita, deu ruim, deu ruim. Cara, a minha estratégia deu certo, mas tá perigosa. Nossa, quase que o Blaze ataca. Foi! Eliminado mais um. E eu vou terminar aqui, ó, de montar uma estrutura pra proteger a gente do ataque contra o fogo do Blaze. Cara, tem vezes que o spawner demora em invocar Blaze, né? Será que é por causa da tocha que eu botei aqui? Deixa eu ver. Eu acho que não. Foi! Acabou de nascer mais uns Blaze aqui dentro. Então a estratégia é a seguinte, eu vou ficar aqui atrás dessa cerca. Vou pular pra ele lançar a bola de fogo. Quando ele gastar todas as bolas, eu vou entrar e vou bater nele. Só que aí tem esse outro que nasceu depois, né? Rapaz, isso aí fica perigoso. Gastaram as bolas. Eliminado! Eliminado! Dois! Mais um! Cara, tamo com mais três varas. Tamo com 16 pod Blaze. Já é mais do que o suficiente. Então, bom, eliminaram todos os Blaze. Basicamente voltei pra parte interna da fortaleza pra ir em busca de voltar pra nossa casa. E é claro que eu tinha que tomar bastante cuidado pra não encontrar um Wither Skeletor e acabar tomando um dano. Levando em consideração que o nosso escudo tinha quebrado, o cara tava correndo bastante perigo. Cara, eu encontrei as tochas por onde eu vim. Eu acho que é por aqui, ó. Wither Skeleton. Aí, rapaz, consegui trazer o Wither Skeleton aqui pra minha armadilha. Agora é só eliminar ele. Agora a gente pode voltar pro nosso túnel. A gente tinha passado praticamente 10 dias dentro do Nether. E bom, agora que o nosso escudo quebrou, eu vou providenciar aqui, ó. Mais um escudo pra gente, cara, que vai ser necessário pra gente conseguir sobreviver sem morrer. Beleza, rapaziada, tá na mão. Fizemos aqui já o nosso escudo. Bom, a noite já tá chegando. Então, enquanto isso, bora coletar aqui mais um pouco de trigo pra poder reproduzir os nossos animais. Bom, coletaram bastante trigo. Eu simplesmente comecei todo o processo de reprodução das ovelhas e das vacas pra poder aumentar ainda mais a nossa fonte de alimento. É claro, também coletei mais um pouco de cana pra conseguir fazer mais estantes de livro. E aproveitei também pra poder converter o resto do trigo que sobrou pra conseguir fazer mais pães. Tá, com o papel que eu tinha aqui, eu consegui fazer mais três estantes de livros. Eu ainda acho que não vai ser o suficiente. Beleza, pessoal, já passou aqui então mais um dia. Eu acho que a gente pode agora voltar de novo pra dentro do Nether e tentar encontrar um bioma de Warped Forest pra poder derrotar alguns Endermans. Então, de volta dentro do Nether, eu basicamente continuei andando, andando, até a gente conseguir simplesmente sair do bioma de Basalt Deltas. Pois saindo desse bioma, seria muito mais fácil localizar outros biomas do Nether. Pessoal, andei, andei e finalmente consegui encontrar aqui um bioma de Warped Forest. Agora a estratégia é a seguinte, cara. A gente conseguir encontrar algum Enderman por aqui e tentar eliminar ele pra conseguir pegar as pérolas. Seria bom se eu tivesse conseguido encantamento de loot em três. Assim eu consegui muito mais pérola, né, que normal. Aqui, ó. Acabei de encontrar nosso primeiro Enderman. Vamos cavar aqui um buraco na parede. Cavado um buraco na parede, a gente pode atrair ele. Pronto. Agora é só vir aqui, ó. E ficar batendo nele até o indivíduo dropar a pérola. E beleza, derrotaram todos os Endermans. Eu simplesmente voltei pro nosso portal pra poder retornar pro Overworld. Cara, no total, conseguimos aqui então, ó, 16 pérolas e 16 podblaze. E juntando tudo isso, cara, a gente consegue fazer aqui, ó, 16 olhos do Ender. Vamos só pegar aqui, ó, mais um pouco de cana. E também eliminar um pouco de vaca pra conseguir pegar couro pra fazer a estante. Beleza, deu aqui então 17 couro. A gente unindo isso aqui tudo, dá pra fazer... Ó, deu certinho, cara. Mas cana que eu tinha, 17 livros. E agora, cara, com bastante madeira, a gente vai fazer aqui, ó, mais estantes de livro. Pra conseguir fazer mais estantes, aproveitei pra conseguir cavar pra baixo. E tentar localizar aqueles três spawners que eu tinha localizado nos dias anteriores. E assim conseguir também montar uma farm de XP temporária pra gente. Beleza, pessoal. Chega aqui então até essa parte da caverna profunda. E é justamente nessa localidade, cara, que eu tinha encontrado os spawners. Aqui, ó, tem um spawner aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar tochas aqui nos spawners, ó, pra evitar de nascer monstro nessa região. E, cara, se eu não me engano, atrás dessa parede aqui, não é essa não. Aqui, ó, acabei de encontrar nesse outro túnel, cara. Nessa exata localidade tinha mais dois spawners. Então o que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou simplesmente quebrar e limpar toda essa área pra conseguir unir os spawners um perto do outro. Se eu não me engano, ó, não tem aqui as coordenadas. O terceiro spawner tá mais ou menos aqui em cima. Deixa eu acabar aqui só pra ter certeza. Aqui, rapaziada, eu acabei de encontrar aqui a dungeon, ó. O terceiro spawner tá aqui. E aqui já tem um outro embaixo. E aqui do lado já tem mais outro. Ou seja, são três spawners em uma só localidade. Então bora chate, conversa fiada. Bora limpar essa área e montar uma mega ultra farm de mobs. Beleza, pessoal. Acabei de montar aqui, então, um túnel. Esse túnel da escada vai levar a gente diretamente, ó, até aqui a região dos dois spawners. Então eu vou começar fazendo o seguinte. Eu vou começar colocando água aqui no canto. Já até providenciei uma fonte de água infinita aqui pra auxiliar a gente. E justamente essa água aqui no canto que vai empurrar os zumbis aqui desse canto aqui pra região. Eu não vou estar montando uma farm bem elaborada que vai fazer dano de queda nos mobs. Porque a gente tá sem tempo aqui pra poder fazer todo esse projeto, tá? A gente vai simplesmente montar uma farm simples e já vai simplesmente fazer o que tem que ser feito, ó. Vou fechar aqui, então, com fontes de água infinita. Então toda essa água vai derrubar os mobs aqui embaixo. Pronto. Automaticamente, então, todos os mobs vão ser empurrados nessa correnteza aqui de dois por dois. E é justamente nessa região que a gente vai ter aqui, ó, uma fonte de água que também vai empurrar os mobs aqui pra frente. Aqui no outro spawner vai ser a mesma coisa, ó. A gente vai ter uma correnteza de água que vai empurrar os mobs aqui pra esse canto. Só que nesse caso, ó, eu vou ter que quebrar aqui pra incentivar a correnteza a empurrar eles lá pra frente. Então quebramos aqui e tá show, ó. Show. Limpada então toda a região, montada as correntezas de água. A gente pode agora, ó, definitivamente fazer o seguinte esquema. Eu vou colocar uma laje pra levitar os mobs aqui pra cima. E pra eles não conseguirem atacar a gente, eu vou simplesmente lacrar aqui em cima, ó, com lajes. Mas antes de fazer isso, cara, eu já vou correr aqui, ó, rapidamente e eu vou começar a remover todas as tochas. Então tá lá, rapaziada, removido então todas as tochas. Nossas farms já estão funcionando. Agora eu posso agachar aqui, mano. E nesse ponto que eu tô a ficar, os três spawners ficam ativos. Então a gente acabou de criar uma farm rápida, lógico. Não tem aquele sistema de dar dano por dano de queda e o mob ficar com apenas um coração. Mas isso aqui, cara, já tá bonzinho, ó. Já ajuda a gente a conseguir farmar experiência de forma mais rápida, né? E com certeza, cara, vai quebrar um galho muito grande, ó. Já conseguimos pegar cenoura e outras coisas, né? Ó, conseguimos pegar cenoura, conseguimos também pegar batatas, cara. E, rapaziada, a partir de agora a gente já pode encantar aqui, ó, com 30 níveis de experiência. Deixa eu ver se eu consigo ter a sorte de pegar aqui pelo menos o toque suave. Como tem fortuna nesse, não vai vir toque suave, né? Mas eu vou colocar aqui na espada. Inquebrável. Cara, não veio encantamento muito bom. Então eu vou usar o rebolo aqui pra limpar e eu vou tentar colocar de novo. Poderia vir pelo menos a fiação, ó. Nesse caso, não veio aqui na picareta eficiência 4. Eu vou pegar toque suave, mano. Show demais, conseguimos pegar toque suave. E agora aqui na espada, ó. Alcance 3. Pronto, encantei aqui a espada. Agora só pra finalizar, vou colocar aqui o encantamento na armadura. Proteção 3, não, é ruim. Deixa eu ver se eu consigo colocar um de 2 níveis aqui na bota, na calça. Proteção 2, aqui no peitoral agora. Proteção contra fogo, é horrível também. Tá, deixa eu voltar aqui mais uma vez na farm de experiência. Pra poder pegar um pouco mais de XP e terminar de encantar nossas armaduras. Eu queria pegar pelo menos proteção 4, cara. É melhor do que essas proteção contra fogo, que não vai ser útil pra gente lá no End, né? Ó, consegui uma calça com proteção 4 inquebrável, galera. Ó, agora aqui na bota, se eu conseguisse peso pena, era bom. Não, não consegui. Tá lá, rapaziada. Depois de um longo processo de encantamentos, conseguimos então encantar boa parte da nossa armadura e das nossas ferramentas. Então, ó. Estamos prontos pra conseguir enfrentar o dragão. Inclusive, estamos com os nossos 16 olhos do Ender aqui. Eu acho que não precisamos coletar mais nada por hora. Eu acho que eu vou pegar só... Vou pegar aqui só o resto de carne que eu botei pra cozinhar. E por enquanto tá ótimo. Bora só dormir aqui, ó. Pra conseguir passar mais uma noite. Pronto, passaram aqui então mais uma noite. Já quase chegando no dia 100. Eu nem perdi tempo e fui em busca de simplesmente... Zerar o Ender? Não. Na verdade, eu fui em busca de tentar localizar um coração do Kraken. Pra gente conseguir capturá-lo e fazer uma armadilha e aprisionamento de um Kraken. Então, simplesmente, comecei a quebrar alguns núcleos aqui das árvores das florestas pálidas. Afim de tentar encontrar algum coração Kraken escondido por aí. Olha, eu acho que aqui... Ah, não. Aqui eu já quebrei, né? Que é onde tinha resina. Cara, de vez em quando acontece, eu faço um ruído aqui nesse bioma. Será que é o coração que faz o ruído ou é impressão minha? Deixa eu quebrar aqui pra ver. Não. Rapaziada, acabei de encontrar uma árvore com um pouco de resina. Deve ser algum Kraken que eu acabei batendo. Então, com certeza, ó. Tem um núcleo aqui, rapaziada. Aí, ó. Acabei de achar o núcleo. Vamos quebrar aqui, ó. Beleza. Agora com o núcleo em mão. A gente pode estar simplesmente bolando uma pseudo-farm de resina, galera. E, ó. Pra conseguir bolar essa farm, eu vou fazer o seguinte. Eu vou simplesmente bolar aqui um totem aqui, ó. Pra conseguir gerar o Kraken quando chegar a noite. Vamos simplesmente, ó. Fechar aqui em volta com o cercado, né? Pra quando o Kraken acabar nascendo, ele ficar preso aqui dentro. Beleza, rapaziada? Esperei aqui a noite chegar. Enquanto isso, deu uma breve decorada aqui na base com um pouco de abóbora, né? Pra ficar bem no aspecto Halloween. E olha só. A lua já tá nascendo, rapaziada. A qualquer momento, ó. O Kraken pode acabar sendo invocado. Bora esperar ele ser invocado aqui. Vou até iluminar aqui com um pouco de tocha, ó. Ah, invocou sim, cara. Ele tá aqui, ó. Ele acabou nascendo fora do cercado, mano. Que perigo, véi. Pera então. Deixa eu quebrar aqui o cercado. Ah, não tem problema não, cara. Eu posso muito bem bater nele aqui de fora, ó. Eu bato nele aqui de fora e aí eu consigo coletar as resinas. Ah, de boa, mano. Na verdade, desse jeito funciona até melhor. Porque eu consigo ficar aqui dentro, coletar as resinas manualmente. E aí ele não consegue me atacar. Dá pra automatizar isso daqui utilizando um pistão. Mas por enquanto eu não vou fazer isso não, galera. Ó, só vim aqui agora e coletar resina infinita, mano. Que da hora, véi. É uma farmzinha rápida de resina, top. Tá, pra sair é só a gente olhar pra ele e virar as costas, mano. E correr. Caraca, mano. Que perigo, véi. O cracking tá aqui na porta da minha casa. Olha. Eu virei as costas pra ele e ele... Caraca, fechar a porta, mano. Você tá aí doido, hein? Ó, pelo menos com as resinas que eu peguei eu consigo fazer o quê, pessoal? Bloco de resina, hein? É top. Tá bom, pessoal. Passado mais uma noite, eu simplesmente comecei a jogar os olhos do fim pra tentar localizar a nossa Stronghold mais próxima. E localizado a Stronghold, eu simplesmente fui em busca de tentar chegar finalmente no end. Eu simplesmente fiz um bot pálido e continuei seguindo todo o rio em busca de tentar chegar na Stronghold. E bom, finalmente, depois de andar alguns quilômetros, eu finalmente joguei o olho pra trás e ele acabou dando meia volta. Tá, acabei de jogar o olho aqui de novo. Andou pra trás mais uma vez. Eu acho que eu posso continuar cavando aqui pra baixo, cara. Inclusive, já tá anoitecendo. Então, eu não vou nem perder tempo. Já vou cavar pra baixo antes que invoca um cracking aí. Aí eu tô lascado, cara. Um dano que eu tomar aqui já era. Opa! Acabei de chegar na Stronghold. Quase que eu travesso ela inteira aqui, ó. Encontrei um baú com mais uma pérola. Ótimo. Ó, tem dois baús. Um perto do outro, cara. Que loucura, mano. Bugou a geração da Stronghold aqui, ó. Cara, já dei de cara no portal. Hum, traça. Isso aqui é um problema, cara. Isso aqui é um problema. Preciso quebrar aquele spawner. Preciso quebrar o spawner. Quebrou o spawner. Coloca os olhos. Coloquei aqui, pensando que tinha bastante olho. Tamo dentro. Entrei no End. Pra não perder tempo e acabar morrendo no meio do caminho. Tamo junto. Mano, que sorte, cara. A plataforma do End já nasceu direto aqui na ilha. Então, já auxiliou demais a gente. Então, beleza. Agora, estando dentro do End, que era a nossa próxima meta. É simplesmente quebrar, ó. A gente não pode perder tempo, cara. Pra conseguir derrotar o dragão da forma mais rápida possível, ó. Será que eu vou dar conta? Opa! Quebrei três cristais já. Mais outro pra conta. Tá, pra quebrar isso aqui da grade de ferro, é só chegar aqui na ponta do ferro aqui, ó. Atirar várias flechas pra cima, que com certeza alguma delas vai acabar quebrando o cristal. Quer ver? Oh, rebentou. Aquela ali é a mais difícil, ó. Que é a mais alta de todas. Mas pra gente, cara, que é pro play... Aí, pronto. Faz sim. Pronto, rapaziada. Tá faltando agora só mais dois cristais do End, que é aquele altão ali, ó. E esse daqui dá grade de ferro. Vamos usar a mesma estratégia, que é jogar várias flechas pra cima. E com certeza algumas flechas vão acabar caindo em cima do cristal. Foi. Quebrado, mano. Falta só mais esse aqui pra finalizar e aí fica show. Beleza, quebraram então todos os cristais. Nossa próxima meta agora é simplesmente derrotar o dragão do fim. E, mano, até agora eu tô acreditando que eu consegui chegar no End com apenas um único coração no modo hardcore, velho. Que loucura. Agora, mano, as minhas flechas estão acabando. Eu tenho só mais nove flechas. Eu tenho que ser rápido ou agora enfrentar o dragão aqui vai ser complicado, mano. Se ele virar, se ele virar e me bater, aí pronto. Não precisa falar mais nada, galera. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui dentro do spawner. Entra aí. Se eu bater aqui, ó, nas goela dele, cara, eu consigo derrotar ele rapidão. Vamos só esperar de novo o pessoal passar aqui no miolo pra terminar de bater nele. Bora lá. Cara, como a gente tá pra zerar, eu vou comer uma maçã dourada aqui só pra ganhar um pouco mais de proteção, ó. Ganhei dois corações a mais, cara. Ele vai me auxiliar bastante. Vamos lá. Vamos pegar aqui então, ó. Vamos bater na cabeça do dragão. Infelizmente, vou ter que esperar ele parar aqui no centro mais uma vez. Bora, bora, bora que tamo conseguindo, mano. Tamo conseguindo. Beleza, rapaziada. O dragão tá descendo agora. O efeito da maçã dourada que eu já tinha tá acabando. Eu vou comer aqui a nossa última maçã dourada. E, cara, chegou agora o nosso momento, cara. Esse é o nosso momento de entrar aqui debaixo do dragão e finalmente zerar esse nosso mapa. Vamos lá. Vai, vai, vai. Vai. Aê, rapaziada. Conseguimos, mano. Quase que ele volta pra voar de novo. Mas, felizmente, derrotamos o dragão. Com apenas um único coração no modo hardcore. E, finalmente, meus queridos, estávamos aí no dia 99 de sobrevivência dessa nossa série. Cara, agora com bastante espera, a gente pode encantar todos os nossos itens. E como forma de troféu, é claro, né? Não vou deixar faltar aqui, não. Vou pegar aqui o ovo do dragão. Bora quebrar ele aqui utilizando uma tocha. Pronto. Agora podemos, finalmente, voltar pro nosso mapa. Mano, concluímos com chave de ouro e zeramos o Minecraft 1.22 no modo hardcore. Derrotamos o crack e montamos uma base. Então, missão concluída com sucesso. Tá lá, galera. Entramos aqui, então, de volta na nossa base. Esse daqui é o nosso ovo de dragão. E como forma de troféu, eu vou estar posicionando esse ovo de dragão aqui em cima do nosso telhado. Agora, esse daqui, cara, tá muito da hora. Então, rapaziada, depois de passar 100 dias sobrevivendo no Minecraft Hardcore, nós finalmente conseguimos zerar o jogo e construir e fazer tudo o que era possível na nova atualização de Jardins Pálidos que chegou no Minecraft. Se você curtiu esse filme, não se esqueça de se inscrever no canal pra continuar acompanhando mais filmes como esse daqui e da passagem no canal que tem muitos filmes da hora, cara, que com certeza você vai gostar de assistir. Um forte abraço, até a próxima. E muito obrigado a todos que assistiram a série até o final, cara. Por fim, conseguimos cumprir a missão e simplesmente zerar o jogo com um único coração. E muito obrigado a todos.